E aí moçada, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu! E hoje a gente vai continuar nossas historinhas sobre economistas famosos do passado, certo? E eu queria conversar com vocês. Ah, antes, curte, se inscreve, aperta o sino para você ser lembrado e conversa com os amigos e com a família. Ele, em vez de conversar de político, que vai gerar briga e tal, você vai lá e fala, ó, aprendi lá no Fala Dudu, que tem um economista chamado Modigliani. É, hoje a gente vai falar do Modigliani. Modigliani, principal contribuição, Franco Modigliani, ali nos anos 50, acho que o paper principal é de 1954. E a ideia do Modigliani é muito interessante e ela sobrevive até hoje nos modelos macroeconômicos, os mais modernos, tem alguma versão do que eu vou falar lá. O Modigliani, ele estava pensando sobre consumo e ele estava com a seguinte hipótese, pô, se as pessoas são racionais, né, minimamente racionais, ou em alguma medida racionais, esquece o meu minimamente, e elas não gostam muito que seu consumo oscile ao longo da vida, isso faz sentido, né, tipo, eu prefiro que o meu consumo siga um padrão mais ou menos estável. Se eu for uma pessoa que é avesso ao risco, eu prefiro isso daí. Se eu for meio que neutro ao risco, aí não, aí o consumo pode subir muito, um período, cair no outro, contanto que às vezes que não passe de um patamar lá inferior e tal. Mas a ideia do Modigliani é que pessoas avessas ao risco, que não gostam de grandes saltos para cima e para baixo no consumo, elas vão tomar suas decisões de consumo com base no que ele chamou de teoria da renda permanente. E a ideia basicamente é a seguinte, então o consumo, renda permanente é Modigliani, você começa com esse papo aí, tá? E a ideia basicamente é a seguinte, primeiro eu vou falar do modelo teórico, tá? Matemático e tal. Eu tenho um fluxo de renda na minha vida. Venda do trabalho, renda de herança, renda de não sei o quê, ok? E aí eu vou olhar para esse fluxo de renda, vou ver quanto que ele me dá de riqueza a valor presente, e vou consumir a cada período uma parte dessa riqueza total. Então o Modigliani está pensando assim, peraí, se o cara é racional, ele olha para frente, ele está vendo que a renda dele vai subir ao longo do tempo, a renda a valor presente vai ser maior que a renda de hoje, a renda de hoje e a renda lá na frente. A renda a valor presente, uma coisa média do negócio, a média trazida a valor presente pela taxa de juros, ela vai ser maior do que a renda que eu tenho hoje. Então hoje é hora de eu não poupar, ou talvez até mesmo de eu me endividar, e repago essa dívida no futuro. Essencialmente quando você vê uma pessoa, um casal jovem, por exemplo, comprando uma casa, é isso que eles fazem, né? Eles adquirem uma casa que é muito maior do que a renda que normalmente que eles têm, ou patrimônio que eles têm no momento presente, para a grande maioria das pessoas, e ele paga ao longo do tempo, à medida que a renda dele vai aumentando ao longo do tempo. Se fosse depender só da renda corrente dele, o casal provavelmente, desse casal, provavelmente ele não poderia comprar a casa, ele não compraria a casa. Então, esse negócio de antecipar o consumo futuro, para fazer com que o seu fluxo de consumo seja mais estável, é o que a gente chama de teoria da renda permanente. Obviamente, tem um desafio gigante aí, que assim, pô, no futuro minha renda vai ser mais alta, vai ser mais baixa, vai ser a mesma. Então, para fazer esse cálculo da renda permanente, é complicado, né? Eu preciso olhar para, sei lá, 30 anos para frente, tentar inferir quanto vai ser minha renda, e consumir a partir disso. Então, tem aí uma coisa da racionalidade, que algumas pessoas podem considerar meio que extremo isso daí, certo? E hoje a gente sabe que muito... E aí, para complicar esse problema, então, acho que é um bom benchmark, é um bom ponto de partida. Pessoas vão tentar consumir uma fração meio que constante da sua renda permanente. Mas esse problema é dificultado. Por cálculo, né? Como vai ser minha renda permanente, vai subir mesmo. Normalmente, a renda das pessoas sobe ao longo do tempo, tá? Porque anos de experiência vai gerar mais renda para você. Sua renda vai subir, sua renda real. Mas tem essa dificuldade de fazer essa conta, primeiro. Segundo, tem a dificuldade, assim, qual taxa de juros que eu uso para trazer essa renda futura a valor presente e fazer essa conta? Também é complicado. Terceiro, e talvez mais problemático ainda, é que a teoria da renda permanente pressupõe que eu hoje posso consumir mais do que minha renda corrente. Suponha que eu tenho uma trajetória de renda esperada para frente, para o futuro, que ela é positivamente inclinada. Eu vou ter mais renda lá na frente do que a renda que eu tenho hoje, certo? Nesse caso, eu vou consumir mais hoje do que minha renda corrente. Mas eu consigo fazer isso? Em tese, eu vou lá no mercado financeiro, ou pego empréstimo com alguém, ou intermediário financeiro, mas não precisa ser e tal, e hoje consumo mais, certo? Com base, assim, porque alguém vai me emprestar, porque lá na renda, no futuro, minha renda vai ser mais alta e vou ter capacidade de repagar. Na prática, isso daí é bastante complicado para muita gente. Então, muita gente não consome com base na teoria da renda permanente. muita gente consome com base no que ela recebe no final do mês. É o que a gente chama de consumidor, que vai dar, ele pega da mão para a boca. Entrou o dinheiro, ele compra a comida, em inglês tem um termo para isso daí que se chama hand to mouth. É o cara que está restrito no mercado de crédito, ele não tem acesso ao mercado de crédito para fazer esse, para implementar esse suavizamento, essa suavização ou suavizamento, depois vocês me corrijam, da renda, do consumo, desculpa. Então, é uma dificuldade. Só que, quando isso aí surgiu nos anos 50, meio que mudou o paradigma, porque, por outro lado, o paradigma keynesiano, que é o que vinha antes, era você consome uma fração da sua renda corrente, certo? Mas também não parece ser uma boa aproximação. Uma fração constante da sua renda corrente e poupa uma fração constante da sua renda corrente. Isso daí meio que não bate muito com o dado, né? Você vê pessoas que estão em uma renda mais baixa, com uma taxa de consumo da renda corrente muito mais alta do que uma pessoa que está em uma renda mais alta. Ou essa mesma pessoa, com a renda cresceu, ela vai consumir uma proporção muito menor também na renda corrente, né? Do que quando ela era mais pobre. Então, a renda permanente vem para falar o seguinte, olha, esse modelo parece que está estranho. Mas, por outro lado, ela é um modelo que é um pouco realista, o que sai em termos de conclusão. E a realidade, como quase sempre, está ali no meio. Tá bom? Esse foi o Franco Modigliani. Um abraço para vocês e até a próxima semana. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto